Adoro Faz tempo que eu tô te querendo Por isso eu te paquero sem medo Mato meu desejo Me enche de beijo quando você quiser Sexta-feira eu vou pra balada Sábado eu viro a madrugada Mato meu desejo Me enche de beijo quando você quiser Me liga e-mail, fez Não tenha medo que eu não vou te machucar Juro que não vou Adoro te ver me olhar Adoro te provocar Me olhar que eu gosto Adoro Adoro te ver me olhar Adoro te provocar Me comi com os olhos Adoro Faz tempo que eu tô te querendo Por isso eu te paquero sem medo Mato meu desejo Me enche de beijo quando você quiser Sexta-feira eu vou pra balada Sábado eu viro a madrugada Mato meu desejo Me enche de beijo quando você quiser Me liga e-mail, fez Não tenha medo que eu não vou te machucar Juro que não vou Adoro te ver me olhar Adoro Adoro te provocar Me olhar que eu gosto Adoro Adoro Te ver me olhar Adoro Te provocar Me comi com os olhos Canta chuchu com o Mercosul, quero ouvir Adoro Te ver me olhar Adoro Te provocar Me olhar que eu gosto Adoro 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 Te ver me olhar Adoro Te provocar Me comi com os olhos Adoro Segura, Caiteiro! Valeu! Valeu! Valeu!